Bem-vindo aos nossos Devocionais da Semana Santa. Quinta-feira, uma refeição especial. Leitura Bíblica, João 13, 1 a 17. Na quinta-feira, Jesus e seus amigos, os discípulos, compartilharam juntos uma refeição especial chamada, a Última Ceia. Durante esta refeição, Jesus tomou o pão, partiu e disse, Este é o meu corpo, que é dado por vós. Então ele tomou um cálice de vinho e disse, Este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Estas palavras recordam-nos o grande sacrifício que Jesus fez por todos nós por amor. Outra lição importante aconteceu durante a refeição. Jesus fez algo surpreendente, ele lavou os pés de seus amigos. Isso geralmente era um trabalho para um servo, mas Jesus mostrou a eles que é importante servir e amar uns aos outros, não importa quem somos. Depois da refeição, Jesus levou seus amigos a um lugar tranquilo chamado Jardim do Getsemane. Lá, ele orou a Deus pedindo força, sabendo que tempos desafiadores estavam chegando. Ele pediu a seus amigos que ficassem acordados e orassem com ele, mas eles estavam tão cansados que adormeceram. Enquanto Jesus estava orando, um grupo de soldados veio prendê-lo. Mesmo que este tenha sido um momento assustador, Jesus permaneceu calmo e mostrou amor. Ele confiou no plano de Deus para ele e nós mostrou que sempre podemos confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Podemos orar por força e confiança em Deus, não importa quais desafios enfrentamos. Questões para reflexão 1. Como você pode mostrar amor e servir ao próximo em sua vida diária, como Jesus fez quando lavou os pés de seus amigos? 2. Como a lembrança do sacrifício de Jesus por meio do pão e do vinho na última ceia pode ajudá-lo a ser grato por seu amor? Oração, querido Deus, obrigado pelas lições que aprendemos com a quinta-feira. Ajude-nos a servir e amar os outros, lembrar-nos do sacrifício de Jesus e confiar em você durante os tempos difíceis. Amém. Amém.